O que você é o agente do meu? Eu tô ao vivo e eu com o pão na boca Não vira a câmera não? Vira a câmera Tá ao vivo e eu com o pão na boca Vocês entenderam o pão na minha boca Ele começou a live assim Pô, eu tento fazer as coisas Eu tento fazer as coisas Boa tarde a todo mundo Que horas, Thiago? Duas e meia Duas e meia Quem for chegando aí, seja bem-vindo Estamos comendo aqui pouco mortadela Hoje ninguém almoçou Hoje ninguém almoçou Estamos aqui nessa atividade Estamos na praia de Itapuama Praia de Itapuama Aqui, dá uma geral aí Olha aí o trabalho O trabalho dos voluntários Minha prefeitura do cabo Tem ali um navio da Marinha Governo Federal atuando, né? Aí a gente vê que Tomei comida Pessoal da Marinha do Brasil aqui também trabalhando O cheiro de óleo é muito forte Muito forte mesmo E quem tá aqui nesse trabalho Nós estamos desde manhã Então, obrigatoriamente, tem que usar Essas máscaras Pra se proteger O cheiro é muito forte Calma a pintura Dor de cabeça Então, hoje eu vim aqui com a minha equipe Então, olha aí, que mancha enorme de óleo Que já foi retirada da praia Pelos voluntários Pela prefeitura também Pela Marinha do Brasil É isso, pessoal Então, eu quero convidar a todos Como é que tá aqui? Convidar a todos Que nos assistem agora Talvez você sinta o desejo de ajudar E diga assim Ah, eu não quero ir Não quero me expor Não quero me sujar Você pode ajudar de outras formas Você pode vir aqui trazer alimento pro pessoal Tem muita gente Muito bonito Um trabalho muito bonito Voluntário Os pessoal com o coração Realmente voltado à causa Trazendo comida Trazendo frutas Trazendo água A gente tá debaixo De um sol muito quente aqui pra se hidratar Uma luva resistente Tá bom Porque com o calor Com o calor do sol No petróleo No óleo A luva, ela derrete Então, tem que ser uma luva resistente Vem aqui Compre umas luvas Traga pra cá Máscara Essa máscara aqui Que chama Pato Uma fabrica de Pato N95 Uma coisa assim E também Se quiser trazer pá Carro de mão Se você tiver Seja em casa Puder emprestar Sacos também Sacos bem resistentes O que mais? Vai me ajudando aí Balde 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 Enfim E se puder também Colocar a mão na massa Você coloca a mão na massa Tem centenas de pessoas aqui Por isso que tu consegue mostrar Para tratar também as pedras O povo se mobilizando Até sem cedo Olha, pessoas Mostra aqui, ó O pessoal trazendo água Tá vendendo aí? Não Que jeito tem Voluntário Voluntário É de graça O pessoal Fala de mim O pessoal trazendo de graça Que tipo de distinto Que tipo de água Maçã cortadinha no gelo O ser humano é maravilhoso A gente renova a área esperança No ser humano Isso é muito bonito Então Então Também não deixe de fazer algo não Um bom propósito Para o teu coração Faz alguma coisa Chega aqui Se traz o que você puder trazer Estamos em Itapri No momento aqui Está refleto de óleo A extensão da óleo É muito pegajoso Muito pegajoso Eu fico imaginando os animais marinhos Quando o salto e cola Não solta mais Morre rapidinho Então A sensação aqui É que tem muita gente trabalhando Tem, realmente Tem muita gente Mas É óleo chegando A cada momento aqui O pessoal limpa E o óleo vem de novo Limpa E chega mais óleo Então Esse trabalho aqui Não pode parar O pessoal está com o coração Voltando nele Para fazer aqui Esse trabalho E Nós não poderíamos Ficar de fora A gente Também sente Essa necessidade De estar aqui De estar trabalhando Colocar a mão A mão no trabalho E fazer também Um pouquinho Pelo nosso estado Toda a aula do Nordeste Contaminada Já voltou Passamos lá agora Passamos em Barra de Jangada Na praia da Ilha do Amor E ainda não tem previsão lá Da chegada do óleo Mas vai chegar também A equipe da Prefeitura De Aguatão Já está lá monitorando E esperando já A chegada do óleo Para já poder conter O prefeito Anderson Ferreira Já deixou lá também Uma equipe de prontidão Aguardando a chegada do óleo Então diferente também Deixa eu falar uma coisa aqui Que é muito importante Diferente do que estão pregando Porque muitos mil políticos Aqui em Pernambuco Aproveitam Toda e qualquer ocasião Para falar mal Do governo federal Para detufar as atividades Do governo federal Então gente Está aqui a Marinha do Brasil Trabalhando Ali Muita gente Não dá para ver aqui Mas olha ali Está a prefeitura do cabo Também trabalhando Então eu quero dizer Aos políticos de Pernambuco Principalmente O pessoal da esquerda Que não perde a oportunidade De falar mal Do Bolsonaro Do governo federal Está aqui A Marinha está trabalhando O Ibama está aqui Tem ali o Navio Monitorando as manchas Governo federal É um governo responsável Está trabalhando Está aqui também A prefeitura do cabo Eu sei que O governo estadual Também está fazendo Alguma coisa Não encontrei aqui Nesse local Mas também está trabalhando Fazendo a sua parte E o povo De uma maneira extraordinária Está aqui trabalhando E isso é maravilhoso Então vamos parar de surfar Agora surfar É no petróleo Não é surfar do óleo Vamos parar de surfar do óleo Vamos parar de dividir Não é momento de dividir Muitos senadores Pessoal aí Deputado federal Oposição Soltando gracinha Dizendo que o governo federal Não está fazendo nada O meu recado é esse Vamos parar de surfar do óleo Vamos botar a mão aqui Na massa Vamos trabalhar É hora de unir Não é hora de dividir Esse é o meu recado Então parabéns aos voluntários Voluntários nota mil Estão aqui Acordo da boca Clarice Clarice Ótimo Um ponto de pior O que vai pegar a cabeça Tem um pontinho a pouco Você gostou? Eu vi demais Vamos botar o objeto Olha a quantidade de óleo, isso tudo preto é óleo Olha as máquinas trabalhando, olha Esse óleo que está aqui foi o povo que tirou da água, veja que trabalha aí de formiguinha E quando a gente pensa que acabou, é mais óleo, é muito óleo Acho que é isso aí, então a gente entra nessa loja aí rapidinho pra mostrar a você o trabalho que está sendo feito Se você quiser chegar ainda hoje, estamos aqui em Itapuama É... Acredito que amanhã já botou, né? O cara fechando também Vamos encerrar aqui, vamos encerrar pra gente continuar as minhas atividades A gente parou um pouquinho só pra passar pra você aí o que está acontecendo Deus abençoe a todos Vamos lá, vamos lá